João é pai do Joãozinho. Olha que coisa linda. João é pai do Joãozinho. Com relação à idade dos dois, temos as seguintes informações. Hoje, a idade de João é o quádruplo da idade de Joãozinho. Maravilha. E daqui a cinco anos, futuro, a idade do pai será o triplo da idade do filho. Qual a idade de João atualmente? Ai, meu Deus. Como é que isso é um problema? Eu não sei qual a idade. Meu Deus, se isso é um problema, maravilha. Identifiquei, interpretei. Problema. Beleza? Probleminha. Show? Técnica R diz o que para a gente a técnica R, galera? Probleminha. O que a gente faz no probleminha, galera? Técnica R. Problema, a gente usa o método TTA. O que é o método TTA? O método TTA transformando textas em equações, tá? Então, vamos lá, ó. Galera, todo probleminha que fala da idade de futuro, antes, a gente faz isso daqui, ó. Vamos botar os nomes aqui. João, Joãozinho, beleza? Joãozinho. Tá? Aí você tem hoje e no futuro. Vou botar hoje, que é o atualmente, e o futuro. Beleza? Não vou botar o passado, porque ele não falou nada do passado. Ok, ok? Vamos lá. Show de bola. Então, vem comigo, ó. Hoje, a idade de João é o quádruplo da idade de Joãozinho. Então, hoje, a idade do Joãozinho é X, a do João é 4X. Maravilha. Show de bola. E daqui a cinco anos, o futuro é daqui a cinco anos. Galera, daqui a cinco anos, qual a idade do João? 4X mais 5. No futuro. E qual a idade do Joãozinho? Daqui a cinco anos, X mais 5. Show? Futuro mais cinco anos. Maravilha. Aí, ele diz que daqui a cinco anos, ou seja, no futuro, a idade do pai é o triplo do filho. Então, daqui a cinco anos, qual a idade do pai é do João? A idade do pai é 4X mais 5. Isso vai ser o triplo da do filho, ou seja, o triplo de X mais 5. Coisa linda! Ó, de novo. A idade do pai, que é João, daqui a cinco anos, 4X mais 5, é igual ao triplo da do filho. É 3 vezes X mais 5. E aí, o que eu faço aqui? Eu vou distribuir. Distribuir coisa linda. E vou fazer sabe o quê? Vou resolver essa brincadeira. Vamos lá, ó. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 4X mais 5 igual 3X mais 15. Beleza? Aí, ó, o que tem X de um lado, o que não tem do outro. 4X menos 3X igual 15 menos 5. Coisa linda! 1X igual a 10. Então, a idade do filhote hoje é 10. X é igual a 10. Ele pede a idade... Qual a idade de João atualmente? Ou seja, ele tem a idade do João atualmente. Atualmente, a idade do João é 4X. E qual o valor do X, galera? 10. Então, vai ser 4 vezes 10, que dá quanto? Quarentão. Maravilha! Quarentão. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Coisa linda! Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vem cá! Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de R$ 1.000. Mas hoje você não vai levar isso tudo por R$ 1.112. Você vai levar por apenas R$ 12, de R$ 26,58, no cartão de crédito, ou R$ 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.